Tenente, vamos explicar então para o pessoal de casa como é que ele agia, escolhia mesmo essas mulheres, né? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. O 42º Batalhão recebeu informações de diversos roubos ocorridos aqui na capital com as características de um indivíduo utilizando uma moto Honda Bis de cor vermelha. Nesses roubos aí foram praticados nos últimos dois meses, né? Vários setores aqui da capital, setor sudoeste, Marques de Abreu, Goiânia Viva e setor Pedro Ludovico. Esse indivíduo, ele adulterou a placa da sua motocicleta e efetuava esses roubos a transeuntes, principalmente no horário matutino e no horário do almoço, escolhendo aí basicamente vítimas do sexo feminino. Quando ele abordava essas vítimas, ele mostrava alguma arma? Era só na base do grito mesmo? Como é que funcionava essa questão da parte da ameaça? Isso, foi relatado aí por diversas vítimas, algumas informando que ele fazia só menção do uso da arma de fogo e outras informando que ele realmente as ameaçava mostrando a arma de fogo para elas. Mas ele utilizava aí dessa condição do sexo feminino para tentar oprimi-las, né? E efetuar esses roubos. E aí o que ele levava dessas mulheres e para quê? Foram num total aí nove roubos de dezembro até a data da sua prisão. E ele levava basicamente bolsas, celulares e pertences pessoais que as vítimas estavam carregando no momento da abordagem. Agora, quando a gente fala de coisas pequenas assim, geralmente a gente imagina que ele pega isso para revender, trocar por droga. Não era bem o caso dele, não. O senhor estava me dizendo que esse era o estilo de vida dele. Ele vivia disso? Isso, ele era um ladrão contumaz, então ele fazia o roubo desses pertences, celulares, bolsas. E ele revendia ali para tentar manter essa vida criminosa dele. Vale ressaltar e aproveitando até a oportunidade, um agradecimento, né? Tanto da Polícia Militar quanto da sociedade ao Poder Judiciário, que fez a manutenção da prisão desse indivíduo. E ele continua preso, né? No sistema prisional. Isso evita, né? De forma cabal aí a ocorrência desse tipo de delito. Então ele não vai voltar a praticar por enquanto, né? E é o tipo de ocorrência que ela atinge diretamente a sociedade. São trabalhadores, pessoas humildes, que têm o pouco que têm de bens que são levados por um indivíduo como esse. Um indivíduo com 38 anos de idade, que já possuía passagem criminal por roubo, mas graças ao nosso Poder Judiciário, que é a conduta que a gente espera, né? De um juiz de direito. Ele agora está atrás das grades e não vai cometer mais esse tipo de roubo, principalmente contra as mulheres da nossa capital. Parabéns pelo trabalho, tenente, toda a equipe. E é isso que a gente espera mesmo, né? O Loares, tenente reforçou aqui que pelo menos por enquanto ele continua preso. A gente espera que aprenda a lição, já que tem tantas passagens, ou seja, vai preso, sai e comete outro crime. Vai preso, sai e assim por diante, né? Mas se ficar ali pelo menos um tempinho maior, tomara que aprenda alguma coisa, né?